Olá, eu sou Alexandre Matula e este é o Repórter Justiça. No programa de hoje, você vai entender como funciona o divórcio no Brasil. É lógico que é uma situação que ninguém gosta, a dissolução de um casamento, de uma família. Mas ela acontece e existem leis específicas para ajudar quem quer se divorciar. Quer saber como funciona? Então fique com a gente, porque o Repórter Justiça começa agora. Como começar a falar de separação, divórcio, sem antes lembrar da fase anterior? A paixão, o amor, a união de duas pessoas. É, mas também tem aquele ditado, né? Casar é bom, difícil é ficar casado. Um levantamento recente do IBGE mostrou que o brasileiro tem se casado mais, só que essa união tem sido menos duradoura. Em 2014, houve 1 milhão e 100 mil casamentos no Brasil, um aumento de mais de 5% em relação ao ano anterior, 2013. Mas em 30 anos, a duração dos casamentos caiu 4 anos em média. O fenômeno da comunicação instantânea nas redes sociais pode ser usado para explicar o porquê de as pessoas se casarem mais. Só que, curiosamente, também poderia revelar o porquê da menor duração das relações amorosas. A gente vive um tempo limítrofe de uma mudança muito grande, uma mudança cultural e tecnológica. Basta dar dois pequenos e grandes exemplos, que são a questão do WhatsApp e a questão do Facebook. São dois fenômenos que mudaram muito a forma das pessoas se relacionarem, e aí eu vou focar especificamente na questão da relação amorosa. São dois fenômenos, assim, a facilidade hoje de entrar em contato e de conseguir se relacionar de uma maneira mais tecnológica, vamos dizer assim, é muito maior hoje. E quando as relações evoluem, as pessoas pensam no casamento, existem regras que são impostas pela legislação brasileira, no caso, o Código Civil. A juíza Marília Vasconcelos, da primeira vara cível de família, órfãos e sucessões de Santa Maria, no Distrito Federal, explica. A pessoa que já é casada em algum estado da federação, ela não pode se casar novamente em outro estado da federação. Então, uma pessoa que já é casada, ela não pode se casar de novo. Para ela se casar novamente, ela tem que dissolver esse casamento anterior. Tem a questão da idade núbio, a idade mínima que você pode casar. Se você está fora dessa idade, você precisa de uma autorização dos pais. As pessoas que se enviovaram e não fizeram o inventário, elas têm, obrigatoriamente, se casar pelo regime da separação de bens. A criança também, o adolescente, o jovem, que precisa dessa autorização e ainda não atingiu a idade de casamento sem autorização, necessariamente, ela vai casar com a separação de bens. Adriana se casou em 1990, mas a relação a dois já não é uma prioridade na vida da servidora pública há 13 anos. Adriana se separou, de fato, em 2001, quando ainda estava em vigor a Lei 6.515, de 1977. O artigo 40 da lei impedia o divórcio direto. O casal deveria cumprir dois anos consecutivos de separação de fato, antes de requerer a dissolução do casamento. Antes, para você se divorciar, você teria que ter uma separação judicial de pelo menos um ano, ou uma separação de corpos, que a gente chama de separação de fato, de pelo menos dois anos. A separação judicial, ela era pré ao divórcio, ou, se decorridos dois anos de separação de fato, você poderia ajuizar uma ação de divórcio diretamente. Dona de casa no matrimônio, já separada, a mãe de três filhos estudou, passou em concurso e entrou no serviço público. Estava ocupada demais para pensar em divórcio. Vocês não pensavam em se divorciar, né? Vocês separaram de fato, depois é que vem a necessidade do divórcio. Não pensávamos na questão do divórcio, né? Simplesmente assim, saiu de casa, eu toquei minha vida com as crianças e não pensava ainda em divorciar. Ele se envolveu com outra pessoa, né? E a gente, assim, eu vi que não tinha mais condições de a gente ficar junto. E, assim, eu não aceitava ele ficar, pegar as crianças, né? Aí eu não aceitava isso. Então, a partir do momento que a gente se divorciasse, ele ia ter o direito, né? Por lei, de pegar de 15 em 15 dias. Aí eu não ia poder fazer nada, hein? O divórcio de Adriana foi consensual e resolvido em alguns dias, sem traumas. E em 2010, ficou ainda mais fácil. Foi aprovada a Emenda Constitucional 66, que dispensava o período de dois anos de separação de fato. O pedido de divórcio à Justiça poderia ser feito assim que houvesse a decisão do casal de se separar. E a lei está em vigência. O casamento civil pode ser dissolvido diretamente pelo divórcio. Adriana, em relação ao que era a lei antes da Emenda 66 de 2010 e o que é hoje, você acha que isso muda alguma coisa? Facilita muito para quem quer, né? Se casar novamente, quer estar decidido, assim, a não viver mais com aquela pessoa. Quando há uma tentativa de divórcio em que uma das partes não quer o divórcio, há possibilidade do juiz entender não dar esse divórcio? Você conhece, assim, um ditado que no interior a gente brinca e fala assim, quando um não quer, dois não brigam, né? Quando um não quer, dois não se amam. Não tem como. É como eu disse, o divórcio é apenas a formalização de um fim que já existe, que é pré-existente. Quando chega até o juiz é porque já não tem mais solução. Não tem mais. Sabe? A única coisa que resta ao juiz é tentar com que as partes terminem aquilo ali de uma forma tranquila, menos traumática possível, porque há muito choro nas audiências, é muita dor. São questões que as pessoas trazem para resolver que não dizem respeito à lei, não dizem respeito à formalidade, não. São questões pessoais, questões emocionais, psicológicas, que a parte quer que o juiz decida. Encontrei a técnica em enfermagem Adriana Alves. Ela teve uma experiência de divórcio litigioso, que não era para ser. Eu quis dar o divórcio, assinaria numa boa, mas ele por insistência, eu não sei se mexeu muito com a cabeça dele a separação, eu acho que ele estava achando que eu não queria. Ele achou que eu não queria e disse que ia entrar mesmo eu não querendo me separar. Tem muitos divórcios que acontecem por maus entendidos, né? As pessoas acabam criando sentimentos que elas não querem, não gostam e que na verdade se divorciam contrariadas. Então nem todo divórcio é um divórcio absolutamente consciente daquilo que as pessoas querem e não. Adriana descobriu que estava em processo de divórcio quando deixava currículos em empresas e estava em busca de um emprego. Ela levou um susto. Pediu nada consta, né? No do fórum lá, não sei se foi criminal, o que foi, constou uma dívida de 620 reais no fórum e eles não aceitaram. Quando eu cheguei lá ele falou, eu consto uma dívida de 620 reais do seu divórcio litigioso. Se você não se manifestar, você tem até hoje, porque vence na segunda. E o fórum é fechado no sábado e no domingo. Aí me manifestei, perguntei como é que eu fazia, ele me explicou tudo direitinho e eu fiz tudo bonitinho. Uns três meses, dois, foi bem rápido. Aí eles ligaram dizendo que o divórcio já tinha saído e que o juiz já tinha assinado. Tudo foi resolvido depois do divórcio. O que ficou de sequela foi o sofrimento psicológico dos dois filhos. No caso do meu filho ficou mais agressivo, eles deram uma reação diferente. Vai atrapalhar na escola e atrapalhou realmente, a professora me chamou, disse que ele estava mais agressivo e tudo, entendeu? Então eu teve todo um processo de paciência, teve que ter um pouco de paciência. É aquela coisa, você tem e mostra pra eles uma família perfeita, que entre aspas não é isso, não existe. Não existe. O casal que dizer que hoje a minha família é perfeita, é tudo perfeito, amanhã pode se prejudicar em ter que passar pra criança uma coisa que agora é nova pra ela. Você tem que passar pra criança tudo que o mundo oferece. Ah, meu filho hoje em dia tem divórcio, somos casados, somos, eu amo sua mãe, amo, ela também, amamos, mas amanhã pode acontecer uma coisa que nem a gente espera. E essa ainda, a curiosa história de Pablo e Juliana. Eles se divorciaram sem querer. Não acredita? Então eu te espero. É no Repórter Justiça. Não vai perder, hein? Não vai perder, hein?